E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baque, mais especificamente pra gente tá falando aqui de Baquirahem que sim, teve mais um capítulo lançado, o capítulo 24, que trouxe muita surpresa, inclusive o embate de Pico contra Jack e antes de comentar sobre isso, tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de Baque, inclusive essas narrações e se você gosta desse tipo de conteúdo do canal, peça aquele like, comentário, compartilhamento pra tá ajudando e assim o YouTube tá recomendando o canal pra mais gente e também pra você mas sem mais delongas, vamos pra essa narração do inglês pro português que tá muito legal logo de cara a gente vê aí o início do capítulo, que a capa nos mostra o Jack e o nome do capítulo seria Cavalheiros Onde é o capítulo 24, como já dito E assim, o que a gente acaba vendo é que aquele momento onde o Pico mordia ali o Jack o mordeu com força e até mesmo travou seu corpo nele e a gente viu né que Pico tá bem menor, bem menor do que imaginava porque é absurdo ver ele desse tamanho E assim, o que a gente tem mais de visual aí é o tamanho do Jack em comparação com o Pico Parece que o Pico é como se fosse o Baque perto do Jack de tão pequeno que ele está Ele tá muito minúsculo aí se agarrando no Jack E assim, o que a gente vê é que as pessoas ao derretor ficam ali chocadas Até o Tokugawa, ele pula ali no Jack e Pico e começam a falar pra ele parar com isso Pedindo pro Pico parar As pessoas começam a comentar que ele estava ali mordendo o outro né Ninguém acreditava o que estava acontecendo Até mesmo se perguntavam se eles realmente estariam brigando, estariam lutando Até outros pensavam que aquele poderia ser algum filme que estivesse sendo feito ali na região E aí que o Tokugawa desesperado começa a chamar eles de idiotas né Dizendo que eles iriam ou até mesmo poderiam lutar ali na rua Isso é meio que impensável E assim, o Jack começa a rir da situação E o que ele fala é que ele tinha mostrado as costas para o Pico E isso é por conta dele, é culpa dele E assim, ele fala que ele gostaria que ele se afastasse por favor Mas é meio bizonho né, porque acaba que é o Pico que está ali Essas coisas não vão funcionar O Pico não vai escutar isso Nem tampouco o próprio Tokugawa vai entender isso Porque ele estava meio que falando pro Tokugawa e não pro Pico Mas se via pro Pico também Mas é aí que a gente vê que ele começa a fazer um certo movimento Esticando seu braço, preparando-se para um possível ataque E de repente, enquanto ele girava para tal ataque acontecer O que se vê é que algo começa a mudar entre os dois Praticamente não dá para assistir o que está acontecendo E rapidamente o Jack começa a se esgueirar por dentro do Pico Daquela presilha e sair por debaixo de forma bem rápida E assim, o Pico desce ao chão Olha para aquilo bem surpreso com o que tinha acontecido Todo mundo também estava surpreso E o Jack que já estava posto de combate Começa a chamar o Pico O Peter mesmo faz um sorrisinho, uma carinha de desdém E o Pico fica surpreso com tudo aquilo E é aí que ele vai se preparando e gritando Para que ele serrasse seus dentes Para ele não tentar morder novamente ou algo semelhante E assim, ele vai com tudo Enquanto as pessoas ficam ali chocadas O que está acontecendo Vendo que ele está indo para cima O pessoal fica procurando se tinha câmera em algum lugar E assim, vemos os pés de Jack que se aproxima Até que vemos que sua mão chega ao rosto de Pico Pico é amassado, é jogado para longe Um grande punho atinge o seu rosto O qual fez voar para longe E quando a gente vê que ele está ali caindo ao chão As pessoas também começam a comentar Dizendo que ele realmente tinha feito aquilo Falando que o Pico tinha voado E aquilo também era bem louco Era loucura total Assim que o Pico caído no chão Meio que desorientado Mas rapidamente começa a se recuperar E ali ele faz um tipo de levantada bem interessante Ele levanta girando um 370 O que é bem bonito também E acaba descendo ali Caindo pronto para o combate novamente E aqui vale lembrar Que a gente vê de novo o Jack Olhando para o Pico Enquanto vemos quão baixo é o Pico A visão do Jack vê ele como sendo uma pessoa bem baixa Isso é bizarro de ver E assim alguém chama por eles E quem é esse alguém que se trometa na luta ali É o Hanayama Que bota os punhos das mãos na frente deles ali E começa a falar Cavalheiros Que tal encerramos o dia aqui E assim vemos que as pessoas olham aquilo E começam até mesmo a falar Que aquilo ali Aquele cara que estava ali aparecendo para eles Era o diretor Era provável que fosse o diretor Então aquilo seria uma filmagem E essa fala dele Dava a entender que acabaram de filmar tudo o que estava acontecendo E assim temos o final do capítulo Que eu achei interessante Foi até legal Mas ainda está bem estranho Tendo em vista que o Hanayama Está quase do tamanho do Pico Isso era bem impensável antes Tendo em vista que a gente sabe Que o Pico tem 2 metros de 45 Então é provável que alguma coisa aconteceu Alguma coisa bugou aqui Que eu não estou entendendo Até porque nem o Jack está tão alto Quanto o Hanayama E também está próximo ali do Pico Então o que será que aconteceu? Será que o Pico realmente encolheu? Possível que o Pico tenha dado uma encolhidazinha aí Acho que o Jack não cresceu não É o Pico que diminuiu Mas por que ainda não está sendo explicado? Ou pode ser realmente um erro do Itagard em si Enfim, vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Dá aquele like Comenta, não deixa se inscrever E ativa o sininho para estar recebendo notificações Dos vídeos que eu postar aqui todo dia Beleza? Valeu, falou, fui!